Pô, escreve sim um bagulho pro Rap Contest, mano, se liga só Pô, bota pra rodar o beat Ah, KCR, Rap Contest Ah, tipo assim, ó Como um chimiano, só um já faz essa porra virar Ronaldinho Ludibro, entra na mochila que eu vou carregar Dante, eu não faço besteira divina Comédia, risada, descero no fundo do inferno Vim pra rimar, tô me montando na caneta E fica a frente, rapá E eu não entro na guerra, se for pra perder Sangueiro na caneta, biquem na hemorragia de tanto escrever Mas se não for pra ganhar, pelo menos Rebeldio nas rimas, nas tracks Eu vou demonstrar levada Tipo Dennis, mas não pimentinha Um samurai com as rimas ainda dentro da varinha Isso aqui, chef, são punchlines do popó With my rhymes, nigga, yeah, I make some gore É melhor não tentar me tirar Não me chamem MCs Se quiserem me ganhar Melhor chamar um exorcista aqui E nós chegamos longe demais Para desistir aqui Eu honro o meu caminho Puxo toda determinação sem fim E nós chegamos longe demais Para desistir aqui KZR, a win, eu insisto Que é só um caminho pra seguir Hell yeah Que é só um caminho pra ir Eu não vejo